Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da 17ª sessão ordinária do ano que aconteceu na quarta-feira, dia 8, no plenário da Câmara Municipal de Jacarei. Na pauta da ordem do dia tivemos um projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, que busca alterar a alíquota de contribuição previdenciária do servidor público de Jacarei. A alíquota atual é de 12,95% e o projeto de lei do prefeito visa elevar para 14%. É importante frisar que com este projeto de lei o prefeito Isaías somente pretende se adequar a uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso em 2019. Essa emenda decreta que os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior aos 14% já estabelecidos pelos servidores da União, ou seja, as cidades precisam elevar as suas alíquotas previdenciárias para se equiparar ao do governo federal. Entretanto, o projeto acabou sendo retirado a pedido da vereadora Patrícia Giuliani e do vereador doutor Rodrigo Solomon. A retirada do projeto ocorreu após uma discussão que envolvia o prazo final dessa adequação. De acordo com uma portaria publicada pelo Ministério da Economia, o prazo para que os municípios elevem suas alíquotas é até 31 de julho, ou seja, depois dessa data, caso o município não tenha se adequado, poderia sofrer sanções do governo federal, como perda de repasse de verba, por exemplo. No momento da discussão, o vereador Luiz Flávio levantou uma questão que é a possibilidade dessa portaria do Ministério da Economia ser inconstitucional, ou seja, de que o prazo até 31 de julho ser uma imposição ilegal do Ministério. Vamos ouvi-lo. Eu queria chamar a atenção aqui de que essa portaria do Ministério da Economia, ela é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque ela está obrigando o município a fazer alteração dentro de um prazo. O ministro da Economia não pode, por portaria, estabelecer o prazo para o município fazer. É extremamente afronta a autonomia do município, porque ele é o responsável pelo regime próprio, essa portaria estabelecer esse prazo. Queria chamar a atenção dos vereadores, porque ontem eu estava preparando o voto, vereadora Sônia, vereadora Abner, e eu deparei com uma ação de inconstitucionalidade contra essa portaria. E aonde está? A DPF 716 é uma ação que os partidos políticos entram contra essa portaria para julgar a inconstitucionalidade desse prazo. Não pode, através de uma portaria, estabelecer um prazo para o município. Bom, nós conversamos também com a líder do prefeito na casa, a vereadora Patrícia Giuliani, que falou sobre a retirada do projeto. Vamos ouvi-la. Bom, eu solicitei a retirada do projeto da Ordem do Dia, quando nós tivemos entendimento de toda a discussão da base, de que era prudente a gente respeitar essa liminar, que foi agora, muito rapidamente. Então, como a gente tem todo o olhar do servidor, a importância e sabemos o impacto que isso causa também nessa alíquota, e também para o município, nós temos a responsabilidade de adiar, provavelmente, mas apenas uma semana, porque nós temos um prazo, realmente. Nós temos que respeitar a Constituição. A Constituição vigente diz que nós temos que votar até julho. Então, nós fomos prudentes, mas, porém, por uma semana. A semana que vem, nós precisamos votar esse projeto. Então, porque quando a gente fala da liminar, ela não pode ser que ela tenha um prazo ainda muito extenso. Então, o nosso objetivo é aguardar uma semana e esse projeto voltar a semana que vem para ser votado, porque nós sabemos o impacto que isso traz para o município aqui de Jacareí. Bom, é válido ressaltar também que o Sindicato dos Servidores Públicos de Jacareí esteve presente durante a votação no lado de fora da Câmara, devido à proibição de público nas sessões ordinárias por causa da pandemia. Mas a TV Câmara procurou e conversou sobre o assunto com a presidente do Sindicato, Sueli Cruz. Vamos ouvi-la. Falando especificamente dessa alíquota de 14%, que é um ataque, mais um ataque, sofrido pelo servidor. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um acúmulo de experiências negativas com a administração. Então, a gente acha que neste momento, que é um momento em que nós estamos por lei federal, com os nossos salários congelados até 2021, com a nossa vida funcional também congelada, sem reposição da inflação, que o prefeito nos negou mesmo antes do congelamento feito por Bolsonaro. O decreto municipal que congela os salários dos servidores aqui, até dezembro deste ano, saiu anterior à promulgação da lei que congela os salários até 2021. Então, nós achamos que mais 1,05%, que pode parecer irrisório, um índice muito baixo, no bolso do trabalhador de Jacareí, que já tem o seu salário muito baixo, tanto que o prefeito foi obrigado a fazer uma reforma administrativa para fazer a correção das duas menores referências que eram abaixo do salário mínimo. Então, a gente acha que é um ataque desproporcional ao ao à situação que o trabalhador já vive hoje. Bom, como este projeto tramita em regime de urgência, então nenhum outro projeto poderá ser votado na Câmara até que se decida o futuro desta proposta do prefeito. Portanto, possivelmente na próxima semana, o projeto deve retornar para a ordem do dia para a votação. Bom, este foi o resumo da 17ª sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.